Atendi número 16, processo número 4850000310 de 2015, relatório de comunicação de falhas e transgressões à legislação e ao contrato de concessão da SPEBR Transmissora Maranhense de Energia Limitada. Relator, diretor, Raive Barros. Em 2 de maio de 2014, foi celebrado o contrato de concessão 12 de 2014 entre a União e a SPEBR Transmissora Maranhense de Energia Limitada, doravante denominada SPEBR Maranhense, com interveniência e anuência da Brax Energy, Desenvolvimento de Projetos de Energia Limitada, e da LT Bandeirantes de Empreendimento Limitada. O referido contrato de concessão, otorgou a SPEBR Maranhense a concessão de serviço público de transmissão para construção, operação e manutenção das instalações de transmissão, caracterizadas no lote C, anexo 6C, do edital do leilão nº 13, 2013, localizadas no estado do Maranhão, assim constituídas. Uma linha de transmissão 230KV, Iperatriz Porto Franco, em circuito simples, com 113 km. A linha 230KV Coelho Neto Chapadinha 2, circuito simples, com 74 km. Uma 230KV Mirandiba Chapadinha 2, circuito simples, 129 km. E uma substração em 69, 13KV Chapadinha 2, com dois transformadores de CMVA. E as respectivas conexões das unidades de transformadores, entrada de linha, de telegação de barramentos, modo geral, barramentos, equipamentos de compensação reativa, e respectivas conexões, instalações vinculadas a demais instalações, necessárias às funções de medição, supervisão, proteção, comando de controle, telecomunicação e administração e apoio. As obras objetivas vão atender a solicitação de acesso da CEMAR, para equacionar a dificuldade de suprimento de energia elétrica às cargas da região nordeste do Maranhão, atendidas atualmente por parte da Associação de Coelho Neto, na qual são verificados problemas de tensão e carregamentos desde a transferência da carga da SE Piri Piri. O prazo contratual para a entrada em operação comercial dos empreendimentos é de 36 meses, a partir da assinatura do contrato, ou seja, até maio de 2017. Em 25 de novembro, por meio do ofício 611 de 2014, a SFE determinou que a SPE Maranhense atualizasse no Sistema de Gestão de Tremissão SIGET as informações relativas ao acompanhamento mensal dos empreendimentos de transmissão até o dia 10 de cada mês. Em 23 de janeiro de 2015, mediante o termo de notificação, o número 018, a SFE notificou a SPE BR Maranhense, requerendo a comprovação documental da execução dos marcos intermediários previstos nos cronogramas de implantação definidos no anexo 3 do contrato de concessão. A transmissora não se manifestou ao referido ao termo de notificação, descumprindo a determinação de envio da documentação. Em fevereiro, mediante o termo de notificação 07 de 2015, a SFF notificou a SPE Maranhense pelo não envio de informações financeiras obrigatórias e determinou que a transmissora enviasse as informações do balanceio mensal padronizado. Mais uma vez, o agente não se manifestou ao termo de notificação, o que ensejou a lavratura pela SFF do auto de infração 1011, em abril de 2015, aplicando-lhe a penalidade de multa no valor de R$ 160 mil. Em 24 de fevereiro de 2015, por meio do ofício 0127, a SCT solicitou à SPE Maranhense a apresentação integral do projeto básico de empreendimento. Por meio da carta ONS 0174, o Operador Nacional do Sistema informou o ANEL sobre a pendência de assinatura de devolução do contrato de concessão de serviços de transmissão por parte da SPE Maranhense. Tal pendência foi sanada posteriormente, conforme informado pelo ANS, na carta 0208 de 2015, protocolada em 6 de abril de 2015. Diante da situação de ausência de manifestação da transmissora e aparente inércia nas ações necessárias para a implantação dos empreendimentos otorgados, a SCT, a SFF e a SFE elaboraram em conjunto o relatório de comunicação de falhas e transgressões à legislação e ao contrato de concessão 012-2015. Na nota técnica 063-2015, uma nota conjunta da SFE, SFF e SST, elaborada em maio de 2015, as áreas fundamentam a recomendação de que a SPR-BR Maranhense seja notificada sobre o conteúdo do relatório sobre o prazo para correção das falhas e transgressões apontadas, sob pena de instauração de processo administrativo punitivo visando a declaração de cada cidade da concessão. O processo foi encaminhada à diretoria, sendo designada a minha relatoria, mediante sorteio. Em 26 de agosto de 2015, no âmbito do programa de gestão de implantação dos empreendimentos e transmissão, a SCT realizou reunião com a Brax Energy, controladora da SPR-BR Maranhense. É o relatório. Procuradoria. A procuradoria se manifesta no sentido de que o processo tem condições de ser deliberado pela diretoria colegiada da ANEL e recomendo, no entanto, que o processo prossiga com atenção ao disposto no artigo 38 da OEA 8987-95, em especial, que diz respeito ao parágrafo 1º, de que a caducidade da concessão deve ser declarada pelo poder concedente, portanto, pelo Ministério de Minas e Energia, ele deve ser fundamentado em um dos incisos do mesmo parágrafo 1º, bem como de que, de acordo com o parágrafo 2º do mesmo artigo 38, a declaração de caducidade da concessão deve ser precedida de verificação da inadimplência da concessionária em processo administrativo assegurado o direito à ampla defesa, e, por fim, não deve ser ouvidado de que não pode haver instauração do referido processo administrativo sem que haja uma comunicação prévia e detalhada dos descumprimentos contratuais referidos no parágrafo 1º do artigo 38 da Lei 8987, concedendo um prazo para a correção das falhas e transgressões apontadas dentro dos termos contratuais. Trata-se da avaliação do relatório de comunicação de falhas e transgressões à legislação e ao contrato de concessão 0-2, referente ao agente SPR-BR Maranhense, esse relatório apontou falhas e transgressões à legislação e ao contrato de concessão cometido pelas concessionárias, conforme descrito a seguir. Na investigação da Apóstolo Seguro 046692414100100752307, contratada pela SPR Maranhense com a Fairfax Brasil Seguro Corporativo, SA, para garantia de fiel cumprimento às obrigações assumidas com a celebração do contrato de concessão 0-12, a SFF observou a necessidade de adequar a pólice para adesão em contexto à indeterminação do edital do leilão 13 de 2013, notadamente no item 11 do sub-item 11.3, que diz que a garantia de fiel cumprimento não poderá conter cláusula excludente de qualquer responsabilidade contraída pelo tomador no contrato de concessão ou de pagamento de multas contratuais. Apesar da solicitação da ANEL, realizada por meio do ofício 453-2014, a garantia de fiel cumprimento ao contrato de concessão permaneceu inalterada, o que caracterizou o descumprimento do edital do leilão. Verifica-se que nos autos que a SPR Maranhense não se manifestou quanto ao termo de notificação nº 18, no qual a SFF determinou a concessionária apresentar cópia de documentos que comprovasse a execução dos marcos intermediários do cronograma de implantação do empreendimento otorgado no contrato de concessão, o 12. Não há qualquer evidência de que tenha sido cumprido. A cláusula segunda do contrato de concessão estabelece que as instalações de transmissão otorgada deverão entrar em operação comercial no prazo de 36 meses, contados da data de assinatura do contrato, cabendo à empresa cumprir os marcos intermediários estabelecidos no cronograma de implantação constante no anexo do contrato, conforme a segunda subclausula da cláusula quarta do contrato de concessão. Com relação ao descumprimento dos prazos para a apresentação do projeto básico, a terceira cláusula da subclausula da cláusula quarta do contrato de concessão, o 012, estabelece o prazo de 120 dias para a apresentação do projeto básico de implantação das instalações da transmissão. Por meio do ofício 027, 24 de fevereiro de 2015, a CT informou à SPE BR de Maranhense a falta de disponibilização de documentos necessários para aprovação de conformidade do projeto básico de linha 3230KV, imperativo de Porto Franco, coelhonete Chapadinha 2, Miranda 2, Chapadinha 2 e da subclausão Chapadinha 3, 230, 2 MBA. Contudo, até o presente, a SPE Maranhense não apresentou o documento necessário à aprovação do projeto básico. Descumprimento do prazo para a citatura do contrato, a CPST. A cláusula 4.18 do edital de Lilão 013, determina que a transmissora celebre o CPST com a NS em até 60 dias após a celebração do contrato de concessão, com substituição das condições técnicas e comerciais relativas à disponibilidade das instalações de transmissão para a operação interligada. Por meio da carta do NS 0174, em março de 2015, a NS informou ao ANEL que o CPST ainda não havia sido celebrado. Em 1º de abril de 2015, a NS, por meio da carta 0238, informou o recebimento do contrato de CPST da SPE Maranhense e, desse modo, constata-se o atraso da assinatura do CPST, que deveria ser celebrado em julho de 2014 e foi assinado somente em março de 2015. Com relação ao não envio de informações solicitadas pela ANEL, a SPE Maranhense não tem enviado informações relativas ao acompanhamento mensal de implantação dos empreendimentos de transmissão, realizado por meio do CIGET. Tais informações foram formalmente solicitadas, porém não atendidas, o que constituiu infração tipificada no inciso 18º do art. 4º da Resolução Normativa nº 63. Além disso, a concessionária não encaminhou ao ANEL o BMP, os termos previstos de maior responsabilidade do setor elétrico, introduzido pela Resolução 444-2001, que caracterizou a infração prevista no inciso 7º do art. 6º da Resolução Normativa nº 63. Com relação ao descumprimento da determinação ANEL, a SPE não descumpriu a determinação D1 do relatório de fiscalização nº 018, integrante do termo de notificação nº 018, e a determinação D1 do termo de notificação nº 07, caracterizando de violação do inciso 16º do art. 7º da Resolução Normativa nº 63. Em relação a outras considerações, adicionamento convém destacar que a SPE BR Maranhense não fez uso de prorrogativas próprias da concessionária para a implantação dos empreendimentos, não tendo requerido até o momento a DUP para fins de apropriação ou instituição de servidores administrativos, ou enquadramentos e investimentos do regime especial de incentivos para o desenvolvimento de infraestrutura ou rede. Além do descumprimento às cláusulas contratuais do desrespeito às determinações contidas no edital do leilão e das infrações tipificadas na Resolução 63, verifica-se que a SPE BR Maranhense dificilmente tenha respondido às correspondências e à tentativa de contatos telefónicos realizados pela agência. Conforme anotações da reunião realizada entre a SCT e a BraxEngine em 26 de agosto de 2015, portanto, na semana anterior, persiste as não conformidades verificadas. Na ocasião, a BraxEngine manifestou não estar recebendo alguns documentos enviados pela ANEL e reconfirmou seu endereço para a correspondência. Não obstante, diante das falhas e das transgressões verificadas e da ausência de evidências de evolução das obras de execução dos empreendimentos concedidos, detalhados no relatório de comunicação de falhas e transgressões, acompanho o entendimento da superintendência que concluíram haver fatos que potencialmente podem caracterizar a declaração de caducidade de concessão nos termos do artigo 38 da Lei nº 8.987. Conforme estabelecido na letra C do parágrafo único do artigo 2º da resolução normativa, a meia 3, compete ao poder concedente, por recomendação da ANEL, declarar a caducidade da concessão. E também previsto no artigo 27 e 28 da meia 3, as superintendências responsáveis, ao constatar fatos que possam caracterizar infrações que conduzem à penalidade de revogação, de autorização, intervenção administrativa ou caducidade da concessão ou permissão, devem propor à diretoria da ANEL a cientificação do agente acerca das circunstâncias levantadas com a fixação de prazo para a regulação definitiva. Entendendo cabível a iniciação do procedimento proposto, a diretoria autorizará, mediante despacho, a expedição pelo superintendente responsável pela fiscalização ou do termo de intimação. Entendo-se, portanto, que o descumprimento das causas contratuais e as demais falhas e transgressões apontadas no relatório de comunicação de falhas e transgressões à legislação e ao contrato de concessão, bem como a ausência de evidências de evolução das obras de execução dos empreendimentos concedidos, bastam para caracterizar infrações passivas de penalização ou decaducidade da concessão ao projeto de concessão 12 de 2014. Diante do exposto que consta no processo 48.500.00.310.2015, voto por autorizar a superintendência de fiscalização do serviço e de eletricidade da SFE a cientificar a SPE-BR transmissora maraense das circunstâncias apontadas pela fiscalização, o qual se fará acompanhar de relatório de comunicação de falhas e transgressões à legislação, e ao contrato de concessão 12 de 2014, estabelecendo 45 dias para regularizar a situação. Autorizar a SFE por lavar o termo de intimação, caso a argumentação não seja satisfatória, para inaugurar o processo punitivo de revogação da autógrafa. Eu voto. Em discussão. Em votação. Com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu, então, por autorizar a SFE a cientificar a SPE, BR transmissora maraense de energia ilimitada, das circunstâncias apontadas pela fiscalização, qual se fará acompanhar de relatório de comunicação de falhas e transgressões à legislação e ao contrato de concessão nº 12 de 2014, estabelecendo 45 dias para regularizar a situação. E autorizar a SFE por lavar o termo de intimação, caso a argumentação não seja satisfatória, para inaugurar o processo punitivo de revogação da autógrafa. próximo item.